Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 10 de junho, hoje é sábado. Com certeza vai ter muita festa junina hoje espalhada por todo o Brasil. Está se aproximando as festas de Santo Antônio de Pádua. Então a gente já tem essa alegria aí. Eu tenho uma devoção, um carinho muito grande por Santo Antônio. Fui vigário paroquial na paróquia Santo Antônio aqui de Barretos. Que faz uma festa, uma quermesse linda, linda, linda. Com certeza esse final de semana vai ter quermesse lá no Cristiano de Carvalho. Um abraço para todo mundo aí do Cristiano de Carvalho. Pertencente à paróquia Santo Antônio de Pádua. Desejo a vocês uma festividade muito, muito, muito linda. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje a palavra tem um ponto muito importante para nós. Primeiro porque Jesus está falando diretamente contra esses doutores da lei que usam da fé, da religiosidade para ter prestígio e não para cuidar do povo. Usam da fé, da religiosidade para ser reconhecido e não para tornar reconhecido Deus. Então tem uma frase que, bíblica não, mas que ele cresça e eu desapareça. No sentido assim, de que a minha missão, a nossa missão, quando nós trabalhamos nas coisas de Deus, é poder fazer, conhecer, aparecer as coisas de Deus. Não é para fazer aparecer a si mesmo. O nosso objetivo não é ganhar os louros. Não, nós não temos isso. A nossa missão é poder fazer com que Deus seja reconhecido. e é interessante porque às vezes tem um pouco dessa confusão. Muitas pessoas chegam para mim, Padre, obrigado, nossa, o Senhor fez isso, o Senhor rezou por mim e eu melhorei. Não é o Padre que faz, que concede a melhor. O Padre é só um instrumento. A melhor é Deus. Obrigado ali pela disposição, tudo bem. Mas, assim, não, eu não posso tomar o lugar de Deus. Eu estou a serviço de Deus. Eu preciso mostrar Deus. Apresentar Deus. E assim deve ser o nosso trabalho. Nós, como cristãos, quando estamos trabalhando nas coisas de Deus, em qualquer ministério, eu canto, eu canto, o meu canto é para apresentar a Deus, não é para apresentar a mim. Eu prego, a minha pregação é para apresentar a Deus, não é para apresentar a mim. Eu faço oração pelo outro, é para apresentar a Deus, e não para apresentar a mim. Isso é muito importante. Jesus está denunciando essas pessoas que estão buscando tudo para si. Eles querem ser mais do que Deus. Gente, cuidado. Não dou nomes, né? Acho que aqui a gente não tem. Mas é muito fácil de identificar essas pessoas que elas se denominam curadoras. Elas que curam. Então, o poder está nelas. Quando você vê alguém que está trazendo o poder para si, tem algo de errado. Tem algo de muito errado nisso. O poder é de Deus. A gente é instrumento de Deus. Então, assim, sem dizer nomes, não preciso disso. Mas fique atento. E eu preciso olhar se, além de cantar, além de pregar, ou qualquer outra coisa, não estou falando de outras religiões também. Eu preciso olhar a conduta dessa pessoa. Se ela está fazendo, usurpando daquilo que é do sagrado. Tivemos aí para trás essa passagem bíblica onde Jesus entrou com o chicote lá e expulsou todo mundo do templo porque estava usurpando do sagrado. Enriquecendo com aquilo que é do sagrado. Esses dias me deu uma tristeza. não querendo falar, mas não vou falar também, mas quando os líderes religiosos milionários, o mais rico até o... Eu falei, meu Deus! Meu Deus! Sabe assim, aquilo que, tipo, quando a Forbes lá mostra isso, eu falo, para mim, acho que é vergonhoso ver isso. Embora as pessoas acham que é poder. E aí, quando a gente vê líderes religiosos, ah, mas a igreja católica, tem aquelas pessoas que vão falar isso, de uma ignorância muito grande, a igreja católica é rica. Meu irmão, nada da igreja pertence a um homem. Nada. O Papa, quando ele morrer, não vai... Nada é dele. Nada. Ele não pode vender uma propriedade como dele. Nada. É do Padre. O Padre também não tem. Sabe assim, então... E aí a gente vê... E assim, e para mim, eu achei vergonhoso, porque o mais rico desses líderes religiosos, ele não tem milhões, ele já tem bilhão. É bilhão. Né? Um é 880 milhões, outro é 600 e não sei quantos milhões. E eu falo, meu Deus. Né? Mas enfim, não vou... O ponto principal não é esse. Mas, só fiquem atentos a isso. Né? Quando você olha para os apóstolos de Jesus, nenhum deles ficaram ricos. Nenhum. Todos eles morreram ali na pobreza, na simplicidade. Né? Porque tudo era da igreja. Mas enfim, aí ele termina esse momento e ele vai para outro momento. Qual que é o outro momento? Ele vê as pessoas colocando suas ofertas. Então, aquelas pessoas que punham mais, eram mais vistas, eram mais apresentadas, né? e foi uma senhorinha, uma viúvinha, e ela colocou ali duas moedas. E Jesus fala, olha ela que foi que deu mais. Porque ela deu tudo o que tinha. Os outros deu o que sobrava. E a gente não tem essa noção. Eu quero contar uma história, e é uma história que me marcou muito. Nossa! Entrou na minha sala, lá no hospital, uma senhorinha, que ela tinha terminado o tratamento dela, e ela ia voltar para a cidade dela, Tocantins, não me lembro o local. E todo o tempo que ela esteve aqui, a gente caminhou junto, rezamos juntos, e, sabe assim, mulher de missa mesmo, participante. E aí foi tão interessante, que ela chegou na minha sala, mas, assim, muito, 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 muito simples. Chegou com um chinelinho de dedo, né? E ela chegou e falou, padre, eu, eu vim aqui, porque eu quero deixar uma doação, né? Em agradecimento, que o senhor possa usar esse dinheiro aí, para cuidar das suas ovelhas, tal. e ela, tipo, era uma quantia de aproximadamente mil reais. E eu olhei para ela, falei, quando eu peguei, assim, falei, oh, minha senhora, muito obrigado, a senhora já vai embora, já, né? E eu falei, mas, não é muito? Aí ela falou assim, não, padre, pelo amor de Deus, eu, eu estou dando de coração, eu falei, eu sei. Mas a senhora vai voltar para casa? A senhora tem dinheiro para voltar para casa, né? E ela falou assim, não, eu tirei todo esse, esse dinheiro, que era o dinheiro que veio de ajuda, aí eu tirei 30 reais, eu já comprei a passagem, aí eu só tirei 30 reais, eu falei, mas quanto tempo é de, para chegar na tua cidade, na tua casa? Eu acho que era dois dias de viagem, ela tinha tirado 30 reais, eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, eu falei, é, eu quero que a senhora pegue mais, é muito pouquinho para a senhora ir, né, de viagem, é, eu agradeço de coração a tua, a tua doação, mas, é, é muito, né, a senhora, vai que acontece alguma coisa, com a senhora no meio do caminho, a senhora precisa de um dinheiro, eu não quero que a senhora não tenha nada, e ela virou para mim assim, não, padre, o senhor não confia em Deus? E aí, foi tão forte, eu falei, eu confio, aí me levei, né, um, um, como fala, um tapa com luva de pelica, né, mas eu falei assim, não, eu confio, mas eu, eu, eu fico preocupado com a senhora, e ela disse, não, padre, não precisa preocupar, né, estou te dando, estou, eu tenho muita gratidão, porque Deus fez muito por mim, e, e aquilo nunca mais eu esqueci, é, e, e mesmo porque foi uma quantia muito grande, né, eu falo grande, mas às vezes quando você vê aí, outros líderes religiosos, eu preciso de cem pessoas que vai me doar mil reais, eu falo, meu Deus do céu, como que alguém faz isso, e ali eu fazendo o contrário, né, não, né, não, não leva, não deixa tudo isso, e, e aí eu sei que ela, ela pegou, deixou a doação dela, e, foi muito forte pra mim, eu queria partilhar só isso, que eu não esqueço desse dia, né, então às vezes a gente vê, quanto que aquela pessoa mais simples, ela dá tudo que ela tem mesmo, ela não dá esmola, né, então ela de, deixou mil, pra viajar por dois dias, com trinta reais no bolso, né, que, e é isso que Jesus está aqui, enaltecendo, mas que, e talvez esse mil, diante de tantas pessoas que ajudam ali, pode parecer muito pouco, né, pode parecer muito pouco, mas ela deu, tudo que ela tinha, os outros dão o que sobra, né, e, quando a gente olha o hospital de amor, nossa, quantas obras, quantas, quanta caridade, que ali existe de verdade, eu lembro que, uma história de, de um homem que, o pessoal estava pedindo novilha, pra fazer leilão, e pularam a fazenda, o citinho desse homem, porque ele tinha duas cabeças de gado, e, e aí ele foi lá, e disse, olha, eu vim doar uma cabeça de gado, porque vocês estão pedindo, e ele falou assim, não, meu senhor, mas o senhor só tem duas, né, e ele falou assim, não, mas, a, a minha, a minha vaca está prenha, vai vir outra, então eu vou doar essa, e aí aquele pessoal ficou assim, emocionado, sabe, de ver, é, até situações assim, coisas bem, é bonitas mesmo, de, de que a gente se emociona mesmo, de, porque a verdadeira caridade emociona, né, é, a esmola não nos emociona, mas a, a verdadeira caridade nos emociona, até me emocionei aqui, lembrando da, da história, mas, que a gente possa, ser pessoas caridosas, não no sentido, não, não traga isso para o concreto, para o, né, no sentido, né, de, de dar tudo o que tem, como se eu estivesse falando de dinheiro aqui, não, mas, que a gente possa, na nossa vida, fazer a caridade de verdade, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Amém.